O que eu acho pior disso tudo é a nossa... O que eu falo é geral, tá? É de toda a comunidade do futebol, né? Jornalistas, torcedores, todos. Todos que gostam de futebol, ex-jogadores, todo mundo que acompanha futebol. É a nossa tolerância com jogos ruins, né? Que jogo ruim? É esse que eu ponto, né? O jogo foi muito ruim. Eu acho que o São Paulo, eu acho que eu compreendo mais que tem uma postura mais... Então, nós estamos fora de casa nesse cenário que eu citei. O Palmeiras tem por obrigação jogar mais. Tem por fazer mais. Até porque está diante da sua torcida. O cara pagou o ingresso ali, quer ver mais do que aquilo ali. Então, eu achei o futebol muito fraco. E como foi logo depois do jogo entre Arsenal e Manchester City, Manchester United, perdão, ou como diria Marcos Braga, Manchester United, foi duro de ver. Foi duro de ver. E ali você percebe uma coisa muito clara. O jogo de ontem, a preocupação número um dos dois, no Allianz Parque, era não perder. Repito, acho até mais aceitável o São Paulo dessa preocupação por razões óbvias. Já citei. O outro jogo que a preocupação era ganhar, cara. Mesmo o Manchester United fora de casa, tem um momento de domínio, de pressão no campo do adversário. Buscou o gol de empate logo depois que tomou o 2x2. Tinha feito 1x0. E o Arsenal depois amassou o seu oponente. O empate não era ruim para o Arsenal, não. Tem uma vantagem legal. O jogo estava ali, muito perigoso. Amassou. Colocou contra as cordas e socou até fazer o gol. Se fosse luta de boxe, era aquela que o cara fica ali só apanhando. E fez o gol da vitória no final. Então, tem essa questão, sabe? Acho que aqui no Brasil a gente tolera demais. Jogo ruim, sabe? Ah, não. Então, preocupação do técnico. O cara, o campeonato paulista, o começo da temporada. Esse é um jogo até um pouco... Poderia até ser um jogo um pouco mais leve, sabe? Por parte, especialmente do Palmeiras, jogando em casa. O Palmeiras poderia ter feito mais. Entendo e questiono, sim, a não contratação de jogadores, que acho que a saída dos dois que foram vendidos, um foi vendido, outro servidou o contrato, são baixas muito significativas. Mas a postura, entendeu? A proposta é muito conservadora. E isso não é uma exclusividade do Palmeiras, não. É geral. Isso acontece demais aqui no Brasil. Ao contrário da tão elogiada a Premier League por isso. A preocupação é ganhar o jogo. Eu não vim aqui pra brincar, eu vim aqui pra ganhar o jogo. Ah, tá na casa do aniversário, mas eu vou tentar ganhar o jogo. Então, isso gera realmente... É meio chocante, né? Você vê o jogo lá da Inglaterra, depois você assiste um jogo como o de ontem, você fala, cara, e quantas vezes já falamos sobre isso, né? E continua acontecendo. Por isso que eu tô destacando. Continua acontecendo. A gente vê isso, fala sobre isso há anos e continua acontecendo. Entra anos, sai anos e esse fenômeno se repete.